Música Olá internauta, nós estamos de volta à vitrine tecnológica da Embrapa para avisar que amanhã, quinta-feira, tem uma oficina de pó da cafeira e também nós estamos aqui para conversar com o pesquisador Henrique Alves que é da área de colheita e pós-colheita do café, não é isso Henrique? Sim, sim. E o que a Embrapa está demonstrando para os produtores rurais em relação a café e cultura aqui na vitrine tecnológica? Bom, esse ano nós trouxemos para a vitrine as principais tecnologias que foram desenvolvidas para a cafeicultura no estado de Rondônia então dentro disso a gente pode salientar as podas, tanto as podas de formação como as podas que são monitoradas e feitas anualmente e vinculado a esse sistema de poda, nós vamos falar também um pouco da colheita e essa colheita, ela é muito importante não só para o estado como para o país que é um dos principais gargalos que nós temos ao desenvolvimento e crescimento da cafeicultura nos dias de hoje Por isso a Embrapa trouxe aqui a recolhedora para mostrar para o produtor rural Exatamente, essa recolhedora que nós temos aqui ela faz parte do sistema de colheita semi-mecanizado o que é isso? É um sistema que ele diminui a quantidade necessária de mão de obra ele tem um rendimento mais ou menos de 1 para 6 uma máquina dessas consegue fazer o trabalho de 6 no caso de, como ela trabalha com 4, então ela vai fazer o serviço de mais de 20 pessoas e o que é que isso é interessante? porque a demanda cada vez, a gente tem visto que tem crescido, desenvolvido muito a cafeicultura no estado e com isso aumentou a produção, a produtividade e aumentando a produção, a produtividade, maior necessidade de mão de obra para a colheita e poucas pessoas hoje querem trabalhar na colheita do café então isso cria um desbalanço na cadeia comercial do café e essa máquina é uma das alternativas que nós temos hoje para isso porque a notícia só se for agora Rondônia Agora, na cobertura da 5ª Rondônia Rural Show Rondônia Agora, na cobertura da 5ª Rural Show Rondônia Rural Show